Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse Nissan Z. Depois eu vou trazer algumas corridas online que eu fiz com esse carro, beleza? Olha, a gente está aqui na parte de oficina de aprimoramentos, vamos entrar aqui na parte de motor. Eu coloquei esse motor I6 aqui, eu não gostei muito do som V8 desse carro. Eu quero trazer ele um carro com a performance, mas com as características originais dele. Então esse I6 eu achei o som bem parecido com o motor original do que o V8, né? Eu coloquei a transmissão AWD nesse carro aqui, fica muito bom. Depois a gente vai fazer a configuração de tunagem que manda mais a potência para a traseira, para ele ficar com características de carro tração traseira e com a potência distribuída para ficar melhor para a gente segurar ele. Aqui na aspiração deu para a gente colocar esse turbo único. Aqui na aerodinâmica e aparência dá para ver que eu não coloquei para-choque do Forza e nem a aerofólio do Forza porque eu quero manter as características originais desse carro. Aqui no pneu Ziar, os compostos de pneu, deu para colocar esse pneu de rally, tá? Esse carro está com aderência até legal para um carro classe A. Esse carro aqui, para você colocar ele na classe S1, você teria que colocar pneu de corrida e aerofólio para-choque do Forza. Mesmo assim, eu não achei ele tão competitivo na classe S1, tá? Eu vou manter ele na classe A, eu acho bem melhor. Largura de pneu dianteiro não e ele está com a largura de pneu traseiro no máximo. O estilo de aro eu coloquei esse aqui. Você pode colocar qualquer outro, mas tem que ter o mesmo peso, tá? Senão vai ficar diferente a tunagem. Tamanho do aro dianteiro original, tamanho do aro traseiro eu coloquei no segundo estágio porque se eu deixar no primeiro ele vai para S1 e eu quero esse carro na classe A. Então, eu tive que aumentar o peso da roda para ele descer uma classe. Largura de pista dianteira eu deixei original. Largura de pista traseira eu coloquei no máximo porque eu vi que ficou verdinho ali no controle do carro. Então, eu resolvi colocar. Conjunto de transmissão. Aqui na transmissão eu coloquei esse modelo aqui de sete marchas porque se eu deixar o de seis vai ficar na classe S1 e eu quero ele classe A. Então, eu coloquei seis. Linha de transmissão não deu para colocar. Diferencial é muito bom colocar. Ele está com o diferencial de corrida. Plataforma e controle. Freio a gente deixa original, né? Porque se eu colocar um freio aqui vai subir demais o nível do carro. Então, não compensa. Molas e amortecedores eu coloquei o de corrida. Às vezes nem precisa. Eu coloquei para ficar bem fácil de controlar. Barra estabilizadora dianteira e traseira é sempre bom colocar porque ajuda muito na manobra. Reforço no chassi eu não coloquei. Eu acho desnecessário só para aumentar o peso do carro mesmo. Redução de peso. Eu coloquei o redução de peso aqui de corrida. Ele está com 1.300 kg. 440 de potência. Eu vou te mostrar as peças de motor que eu coloquei nele aqui. Entrada eu não coloquei. Sistema de combustível eu coloquei de corrida. Enguissão eu não coloquei. Escapamento eu coloquei o de corrida. Eixo de comando não. Válvulas também não. Cilindrada não. Pistões eu coloquei o pistão esportivo. O turbo único está original. O restante aqui arrefecimento de óleo, intercooler, volante do motor. Não coloquei nada. Olha só. Configuração de tonagem está bem padrãozinho ele. Se você quiser copiar depois. Lembrando que eu já fiz vídeo falando sobre tudo isso aqui. E por que esse carro é a melhor opção que eu acho. Deixando ele original. É classe A. Tem vídeo aí no canal. Está batendo quase 100 mil visualizações. Um vídeo de configuração de tonagem. Um feedback muito positivo. Então dá uma olhada. Se você é novo no canal. Já se inscreva para você não perder nada. Então para salvar a configuração de tonagem. Depois que você fez. É só clicar em gerenciador. Salvar a configuração. Aqui você tem que colocar o nome da configuração. Eu coloquei o nome de Racing. Porque geralmente quem baixa mais tonagem. É o pessoal da gringa. Para levar para as corridas online. Então melhor colocar Racing. Do que colocar Drift. Porque o cara já vai saber que é para corrida isso aqui. Então eu vou clicar em selecionar. Aí ele pergunta se eu quero compartilhar. Vou compartilhar. Agora eu vou trazer para você algumas corridas online. Que eu fiz com a galera. Durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch. O link está na descrição. Lá a partir das 9 horas. 9 e meia. A gente faz corridas online. Testa os carros. E troca uma ideia também. Beleza? Então o link está na descrição. Se você é novo no canal. Já aproveita e se inscreva. Tem lista de dicas na descrição. Para você também. Esse carrinho aqui. Eu vi que a melhor opção para ele. É uma classe A. Principalmente se você quer manter a estética dele. Mais original possível. Tirando aquele aerofólio. Para choque do Forza. Que eu não gosto do design daquele aerofólio. De jeito nenhum. E eu acho que nesse carro aqui. Não ia ficar legal. Então a melhor opção nesse caso. Seria colocar ele na classe A. Você pode até tentar colocar ele na classe S1. Mas você teria que colocar aerofólio. Para choque do Forza. E eu acho que ele não seria tão competitivo. Aqui na classe A. Dá para você se divertir. Se caso o pessoal não apela. E principalmente quando você larga em uma boa posição. E tem um fator de conhecer a pista também. Esse Nissan Z. Ele tem um design bem exótico. A primeira vez que eu vi esse carro. Eu fiquei com o pé atrás. Eu acho que muita gente do chat também ficou assim. Mas depois a gente se acostuma. É que nem um Ford GT. A gente sabe que esse Nissan Z 2023. Ele foi projetado para ele pegar a herança. Da série dos Nissan Zs. Que tem outros modelos também. Então dá para a gente perceber características. De outros Nissans da série Z nesse carro. Eu tinha pesquisado sobre ele. Até postado no último vídeo. Que esse Nissan Z. Ele também utiliza o motor V6 3.0. Só que é um motor que tem mais torque. Mais potência. Então é um carro que tem uma vantagem. Em relação ao anterior. Eu vi o pessoal testando ele. Tração traseira. Não é tão fácil de controlar. Mas ele é um carro legal. Só que eu fiz essa versão aqui. Que eu achei mais segura. Principalmente para jogadores iniciantes. Quando eu consegui comprar mais um carro desse. Porque esse carro é raríssimo. Hoje no jogo. Não tem como pegar ele por enquanto. Eu acredito que vai demorar um pouco. Eu quero fazer uma versão dele. RWB. Com motor original. Deve ficar um pouco interessante. Principalmente para que ele tenha mais experiência no jogo. Ele já vem com motor V6. Que eu falei. E ele vem com um câmbio manual de 6 marchas. Para a galera que é purista. Isso é bacana. A Nissan trazer isso aí. E ele tem a opção do câmbio automático também. Tem muita gente que gosta do câmbio automático. Eu prefiro o câmbio manual. Vai ter um monte de gente me zoando aí nos comentários. Você está vendo aí. Que não é um carro mega pelão. Apesar dele ser um carro bom de manobra. Tem uma velocidade bacana. Uma aceleração ok. Mas o que ele entrega é isso aí. Não tem como a gente tirar muito peso dele. Eu acho que o nível dele veio muito alto aqui no Foz. Eu acho que o nível dele tinha que ser um pouco mais baixo. Mas pelo menos dá para a gente se divertir no modo online. Principalmente se a galera não estiver apelando. E se você conhece bem a pista. E quem conhece melhor as pistas. Vai ter um pouco de vantagem em questão de pontos de frenagem. Onde você deve frear ou não. Onde você deve passar na linha sem precisar frear. Então essas coisas contam muito. E dá para você se divertir. Tirar uma onda com um carrinho desse. Então se você tem experiência no jogo. Dá para levar para o modo online. Esse carro aqui no modo campanha. Ganha todas as corridas na classe A de boa. Na categoria de corrida de velocidade. Agora eu vou trazer para você uma corridinha de circuito. Onde você tem que aprender bem a respeito do traçado. O pessoal até me perguntou. Muka, me dá cinco informações de como eu melhorar no Forza. Eu anotei algumas que talvez podem ser interessantes. Por exemplo, a que eu havia falado antes. Aprenda o traçado da pista. É muito importante. Principalmente quando você pega uns carrinhos. Que não são tão competitivos. Isso vai te dar vantagem. Quando você pega um lobby aleatório. Às vezes não tem jogadores correndo comigo. A galera que é mais viciada que corre na live. Eu pego um lobby aleatório. Eu gosto de pegar uns carrinhos mais fracos. Porque dá para você se divertir. Jogando com outros jogadores. Que estão com carros melhores. Mas você vê que os caras estão um pouco perdidos. Em questão de frenagem e tal. Essas coisas que é muito importante. Então é muito importante. Uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender. É o traçado das pistas. É bom você estudar as pistas. E memorizar os pontos importantes. Os pontos de frenagem. No Fórmula 1, por exemplo. A gente aprende as curvas. Os saltos. Fórmula 1 tem muito bump. Onde você perde o controle do carro e roda. Então é bom você saber. Onde é que está aquele bump em determinada curva. Os pontos de ultrapassagem. Também é muito importante. Para você não meter o louco em uma curva. Que não dá para você ultrapassar. Que é uma coisa que acontece muito no Forza. Às vezes o pessoal quer dividir umas curvas. Onde o checkpoint está bem estreito. Aí às vezes ou você perde o checkpoint. Ou você mata o cara. Outra dica interessante. Que tem na descrição do vídeo. Tem uma lista para jogadores iniciantes. É a questão das assistências. Porque quanto menos assistência você utiliza. Mais rápido você fica no jogo. A única assistência que eu utilizo hoje. É a linha de frenagem. Porque é uma coisa que é muito boa. Que dá vantagem aqui no Forza. Principalmente se você não tem tempo para treinar. Recentemente eu testei o Hot Wheels. Que entrou na Game Pass. E eu não gostei dele. Justamente porque eu vi que eu teria que aprender. Os pontos de frenagem. De uma porrada de pista. Aí eu já vi que meu tempo ia ficar curto. Porque quando você entra num jogo diferente. Que tem um monte de pista. E você é obrigado a decorar. Se você não decora. Os caras que estão jogando lá há muito tempo. Vão destruir. Entendeu? É por isso que eu acho muito importante. Quando o jogo tem uma linha de traçado. Para não te obrigar a treinar em todas as pistas. O Forza tem essa vantagem. Que em outros jogos a gente não tem. Por exemplo, Need for Speed. Mas pelo menos o Need for Speed não precisa. Porque o Need for Speed. Quando você entra na curva. Automaticamente ele dá uma segurada no carro para você. Mas já o Forza ele tem uma pegada. Um pouquinho de Syncade. Então você tem que ter uma ideia. Tem que ter um ângulo para entrar na curva. Eu já fiz vídeo sobre como fazer curvas no Forza Horizon 4. Que você pode utilizar essa dica aqui no Forza Horizon 5. A dica está na descrição. Outro ponto interessante. Que eu percebo que muitos jogadores. Principalmente os iniciantes. Acabam pecando nisso. É a questão por optar por carros mais rápidos. Ou seja, escolha veículos que sejam mais rápidos e mais ágeis. Para você ter uma vantagem sobre os demais jogadores. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, se você entra em uma sequência de 3 corridas. E tem 2 corridas de circuito. Eu vou optar por carros que tem mais manobra. Se eu entro em uma sequência. Onde tem 2 corridas de velocidade. E 1 corrida de circuito. Eu vou optar por aquele carro que tem mais velocidade final. E um pouco menos de manobra. Porque eu preciso mais de velocidade. Então você tem que ter essa estratégia antes de você entrar na corrida. Outra coisa é a questão da configuração de tunagem. Que é muito importante você saber. Tem lista de top carros no canal. Para você ter uma ideia dos melhores carros. E o modo rivais também. Para você treinar e melhorar suas habilidades. Se você quer ser um jogador melhor no Forza. Vai no modo rivais e treina com seu fantasma. Tem vídeo aí no canal mostrando também. Como você faz para treinar com seu fantasma. Então é isso. Eu só queria trazer a configuração de tunagem desse carro. Porque eu vi que tinha muitos jogadores que pediram. E eu achei estranho que muitos criadores de conteúdo. Apenas ignoraram ele. Então deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito já se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.